Música Nós estamos de volta gente Olha só, estou muito feliz aqui Porque quando a gente recebe visitas A gente sabe que vai sair Algo delicioso Eu fico muito feliz E olha, mês passado ela esteve conosco aqui E retornou Para fazer um outro bolo Eu vou chamar a Laudilene Vem aqui, chega mais Até que não demorou muito Olha, foi tanto sucesso Aquele bolo de maçã Que maravilha Foi um sucesso, já fiz em casa Aprovado Só que não ficou assim como o seu Mas ficou bom Eu acredito que ficou bom Mas olha, obrigado por ter vindo O que você vai preparar para nós hoje Hoje nós trouxemos um bolo Pão de mel Nossa, está aqui os bolinhos arrumados Vou até tirar meu liquidificador aqui de perto Olha que belezinha, gente Os pequenos Formatos diferentes Aqui você vai rechear Vai rechear não, perdão Você vai passar uma cobertura Isso, nós vamos colocar uma cobertura dele Vai ficar mais incrementada Vai ficar mais delicioso Só dá uma olhada nos ingredientes Aqui a simplicidade que é Tudo liquidificador então Tudo liquidificador Já estou com ele na mão Vou colocar aqui para todo mundo ver E você pode começar a colocar Ingrediente por ingrediente aqui Vamos lá Então tá, vamos começar com nossos ovos São três ovos na nossa receita Nós vamos colocar óleo São 150 ml de óleo Lembra para mim Pode ser o de soja, o de milho Pode ser o de soja, o de milho De algodão, óleo de algodão Pode ser Isso Ok 150 ml de leite Então nós vamos colocar 180 de açúcar refinado E 100 de açúcar mascal E nós temos aqui 30 gramas de cacau em pó 50%, tá? Sempre o cacau, tá? Nós temos aqui Uma colher de canela E nós temos aqui Cravos, tá? Se você tiver o cravo em pó Pode ser Aqui a gente está colocando Em grão mesmo, tá? Quanto de cravo em grão? Tá? São 5 gramas 5 gramas E aqui nós temos 40 gramas de mel Opa E aí Colocou todos os ingredientes Levar para bater Uns 3 minutinhos Prontinho? Prontinho Vem pagar Agora a gente já mistura Enquanto você estava batendo Já pus o bolo para você Separei os próximos ingredientes Obrigada, Adelapa Cheiroso, hein? Uma delícia isso aqui, hein? Então a gente vai pegar Vai colocar aqui Nossa, que aroma que saiu aí Cheirou Cheirou cravo É Que beleza, hein? E agora? E agora nós vamos entrar Com a nossa farinha de trigo, tá? Que quantia? É 280 280 gramas Está aqui na minha lista Isso aí E aí a gente vai colocando Aos poucos E misturando Agora, pessoal A gente vai entrar Com o nosso fermento aqui, tá? São 15 gramas de fermento Misturar O fermento sempre por último, tá? Misturou E aí realmente A nossa massa vai ficar prontinha, tá? Agora a gente coloca na forma E a mágica acontece Que linda a massa Nossa Terminado? Terminando Forno está pré-aquecido E dá sempre temperatura pra mim 180 graus Em média 35, 40 minutos Vai depender do seu forno, tá? Adelapa No meu eu ia dar uns 20 aqui Eu estou indo para os comerciais Volto com ela já Com esse bolo delicioso Não sai daí Então Nós estamos com o nosso bolo pronto aqui Enquanto o outro está assando Mas nós já assamos um Para nós fazermos Agora, Adelapa Eu tenho aqui o recheio, tá? O que é esse? Doce de leite, tá? Eu tenho um doce de leite Daí Não tem É o doce de leite que você preferir Você vai amolecer o seu doce de leite Você pode cozinhar a lata do leite condensado Que fica bom Que fica ótimo Delicioso E aí a gente vai rechear o nosso bolo Eu trouxe outras opções O mini vulcãozinho, né? E aí Esse aqui é um mini Que bolinho bonito Para colocar Isso No lanche das crianças Olha que delícia Olha só que coisa linda Eu queria que você recheasse um desse também Sim, vamos rechear Tá? Tá certo Vamos? Vamos lá então Vamos lá Então eu vou rechear nosso bolo, tá pessoal? Aqui eu vou cortar Tá na manga Já você já deixou tudo prontinho, né? Tá na manga já prontinho Pensa um bolinho pão de mel Com docinho de leite Se tiver uma canelinha assim Peneirar aqui em cima também Fica ótimo Que beleza Vamos lá rechear o pequeno agora Mini vulcãozinho E aí a mesma coisa Você vai colocar o doce de leite Você vai colocar o doce de leite Deixar derramando Quanto mais molinho Mais escorridinho ele vai ficar Tá, pessoal? E agora eu tô bastante curioso Você tem uma outra calda aí Pra colocar? Isso É doce de leite também? Também Como você fez ela? Essa calda aqui Ela está mais molinha, tá? Mais fina também, né? Mais fina Coloquei um pouquinho de creme de leite Pra ficar mais fluidinha, tá? Então nós vamos colocar aqui No mini vulcãozinho Ela é bem fininha, tá? Que ela vai escorrer, ó Que beleza Tá pronto? Prontinho Mais recheado que isso, hein? Que lindo Será que tá bom? Tá ótimo Lá pra cá Vou te ajudar E agora? Agora a gente pode polvilhar uma canela em cima Pra ficar melhor aí Opa Que bonito que ficou Laude de Deus Olha só Gente Dá uma olhada Que espetáculo visual Desses bolos que essa menina fez Olha só Posso provar, produção? Sim? Delícia Ah, então Vem comigo Olha só Cremosidade, gente Olha só Delícia A canela também ajudou um monte Mas o bolo tá uma delícia Você viu? Tua cobertura tá maravilhosa Tá muito 10 Lá, vamos repetir aquele do Instagram? Bora Você um mês passado veio Deu um show com bolo de maçã Fala teu Instagram novamente pro pessoal Bora lá Tá, então pessoal Eu sou a Laudilene Dutra Tá? Segue lá o nosso Instagram É arroba Laudilene Dutra Tá? Segue lá, gente Lá tem muitas receitinhas deliciosas como essa Fáceis de fazer Fáceis de fazer Práticas Que qualquer pessoa pode fazer aí na sua casa Só gratidão pra você Obrigado Eu que agradeço Sempre que ela vem, gente Eu tenho oportunidade de degustar finalizações saborosíssimas Então é isso aí Obrigada Gente Muito obrigado pela tua audiência Obrigado pelo carinho Tá? Tô encerrando esse bloco aqui Um beijo grande nesse coração Obrigado, Lau Obrigada eu Tchau, tchau Tchau